Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vou abrir aqui a janela Tocando o sino da igreja Vou vir aqui para vocês verem o dia, acho que está bonita As florzinhas já Que eu perdi ameixa Aquele rosa que tem ali é de pesca, pêssego Tive muito de sol Mas está um pouquinho fresco A gente falaram no metro ontem que vai voltar o frio Vai voltar a ficar, essa semana agora que vai entrar né Vai, a temperatura vai chegar a ficar abaixo de zero novamente Ai ninguém merece gente Quem merece frio né Deixa eu fazer frio Cortinho Vou botar o frio de novo Ai Jesus Vamos lá Já temperei ali Umas codornas Né, que é os bichinhos que tem ovo de codorna Para fazer com o almoço E tem aqui Isso aqui vocês Ó São seis Ai eu abro elas assim Nas costas E tiro né As coisas que tem dentro Coração Fica dessas coisas Que eu não Faz senso Ai dentro eu coloco Um Ai gente Nunca lembro um disso Um rosmarinho Esse aqui ó E E que é manteiga E coloquei sal, pimenta, todos os temperinhos Um pouquinho de óleo por cima Dependendo do lado do forro Esses aqui ó Esses aqui ó É aspargo Aspargo Acho que chama assim no Brasil Colocar para a cozinha Ali da horta Já Todos eles crescem naturalmente Meu marido pegou Eu vou colocar Para a cozinha Gente ó que linda que tá a orquideia Tá linda Não dá para ver direito gente Mas aqui ó Aqui Lá fora né Esse quadrado aqui Aquela fontana grandinha Onde a Papper toma banho Meu marido Começo É Tirou O tampão né Que Tipo a tampa Para sair a água E ele tá lavando Limpando todinha O céu tá lindo né Não tem uma nuvem Pelo menos por aqui não tem não Pelo menos por aqui não tem não É porque ela já é velhinha vai Quando começa a ficar assim não sair Ela nem tá subindo mais no poleiro Quando começa a fazer assim eu já fico esperando que dura pouco Gente Hoje é domingo de Páscoa né Aí eu tinha saído Fui na rua outro dia Mas não comprei ovo porque não achei Aí meu marido saiu e comprou esse da Kinder Gente mas Olha o tamanho Olha o tamanho do ovinho É só para minha filha mesmo Para não passar em branco Só tinha desses aqui do Toy Story Ele falou E Olha o tamanho Olha o tamanho É só esse aqui ó O ovo Porque daqui para cá É aquele copo plástico que vem né Segurando o ovo em pé Não sei nem quantas gramas é gente 150 gramas ó Vou mostrar para vocês agora O preço desse ovo Eu achei um absurdo Eu só compro depois da Páscoa Porque o preço cai muito Aqui ó Entrei aqui para o produto O ovo grande surpresa da Kinder Doze euros Ó Onze e noventa e nove Doze euros o ovo Um absurdo Doze euros Doze euros gente No Brasil É mais de 60 reais Um ovo desse tamanhinho Deus me lembre Ele comprou né Porque filha A gente sempre compra uma coisa assim Mas Assim a gente sempre compra mais Mas desse preço Ninguém merece Depois da Páscoa eu compro Assisti na missa gente Ó o Papa Né A missa de Páscoa Com o Papa Porque hoje a missa aqui vai ser seis e meia Mas eu não vou Eu não tô indo pra missa não Esse período assim Meu marido e minha filha ainda vão Mas eu não vou não Pra evitar Aglomeração Aí eu assisto sempre pela televisão Que tem Tá agonia no olho O sol bate no vidro No telefone É Fui colocar água pras galinhas né E comida E olha a galinha E olha a galinha ela tá viva ainda Tô com medo de passar em cagar na minha cabeça Eles fazem sempre ninho ali em cima Todo ano É andorinha E o solzinho tá bom E o solzinho tá bom Mas tem um arinho Né Um ventinho frio É Eu esqueci de falar que Parece que Parece que Parece não Terça-feira a gente volta pra zona laranja Aqui né E Segunda Amanhã Vamos decidir se volta Mas é quase tenho certeza que volta também as escolas Graças a Deus Escola em presença né Que tinha parado por uns dias Há umas duas semanas que parou Que parou Mas aí veio voltar de novo Então gente Eu vou ficando por aqui com o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem um like Comentem Se inscrevam no canal se não for inscrito Ative o sininho pra receber as notificações E até o próximo vídeo E Feliz Páscoa para todos Tchau tchau